Nada melhor indicar para o homenageado do Carnaval do Recife de 2022 um compositor de todos os ritmos, já que o Recife é o Carnaval de todos os ritmos. Braulio de Castro para o homenageado do Carnaval 2022. É o meu Recife sem igual Chegou aqui, ninguém resiste E não há quem fique triste nessa terra especial Já na raio do dia O galo começou a cantar Anunciando a furia Segura a gente que o preto vai rolar É Braulio de Castro que agora temos que homenagear É isso aí, com certeza, a gente aqui quem fala é o Caju E aqui quem fala é o Castanho, é Braulio de Castro que esse ano o Carnaval tem que homenagear Foi muito bom todo esse tempo Você tanta ternura, tanto amor, tanto querer É isso aí pessoal Braulio de Castro, Pernambucano e Carnavalesco de primeira Compostor muito eclético, compunha fregos, valsas, sambas Tem muita música dele aí E vai se tornar inesquecível Esse homem que sempre foi apaixonado por sua terra, por sua cultura Pela nossa música, pelo frevo de bloco, pelo frevo canção, pelo frevo de rua, pelo maracatu Então, um artista que merece realmente a nossa homenagem A gente tá fazendo uma campanha pra homenagear um grande compositor, Pernambucano Que se foi, faz pouco tempo, pra mim e taxa Pra que no ano de 2022, o Carnaval do Recife seja uma homenagem a esse grande artista Sabe quem sou eu, sabe quem eu sou, eu sou o amor Que saudade dos cabarés E a Cassim, Moulin Rouge e Chantecler Bye bye meu bem, até logo tchau Eu não posso perder o Bacurau Vou no pátio do terço, clarear o meu dia Bebê chequeté E a che de fala lá em Badia Que a Prefeitura do Recife escolha Braulio de Castro Para ser o grande homenageado do Carnaval de 2022 Até logo Estou aqui para sugerir que no Carnaval de 2022 O homenageado seja o saudoso compositor Braulio de Castro Pelo muito que ele fez e representa para a cultura de Pernambuco e para o nosso Carnaval Estou aqui para afirmar o meu apoio A escolha de Braulio de Castro para ser o homenageado do Carnaval do Recife 2022 Eu fiz o que pude pra você ficar Catalizando a semente do amor Se eu continuar Já sei que vou chorar Um abraço aí no céu Meu querido Edgar Um abraço aí no céu para Braulio de Castro Que se encontrou com as grandes estrelas do nosso frevo E hoje essa constelação vibra com sua chegada E nós daqui estamos numa torcida muito grande Para que você Braulio Seja o grande homenageado do Carnaval do Recife de 2022 Olá gente, eu, Nadia Maia, também apoio o homenageado do Carnaval do Recife Era bom demais porque ele tem cada coisa linda Estou aqui apoiando a homenagem a Braulio de Castro no Carnaval 2022 Braulio de Castro, nosso homenageado no Carnaval É voer Ó linda, vestiu-se de saudade Mas nem por isso Flor da Lira vai chorar A dama do Carnaval deixou o seu perfume de alegria pelo ar E quero Braulio de Castro como homenageado do Carnaval do Recife em 2022 Viva o mestre Braulio de Castro Viva o mestre Braulio de Castro Acompanho o trabalho de Braulio de Castro Em prol da cultura pernambucana E apoio o seu nome para homenageado do Carnaval do Recife em 2022 Olá gente, eu sou o Sávio Costa, músico, cantor e compositor E para que essa e toda a sua obra seja imortalizada Braulio de Castro como grande homenageado do nosso Carnaval 2022 É no boca a boca que o bicho vai pegar É no boca a boca que a cidade vai tremer É no boca a boca que eu vou lhe beijar Olha gente, e essa música eu gravei É do grande compositor inesquecível, saudoso Braulio de Castro E ele é merecedor de ser o homenageado do Carnaval do Recife Por todas as suas obras Alô amigos, aqui é Júlio Villanova Presidente do bloco carnavalesco lírico Cordas e Retalhos Falando em nome dos amigos foliões da agremiação Para nos juntarmos nessa corrente propositiva Da candidatura de Braulio de Castro Do compositor Braulio de Castro Como homenageado do Carnaval do Recife em 2022 Pela diversidade e pela qualidade da sua obra Cantada por vários intérpretes no Brasil inteiro Pela defesa intransigente dos valores da cultura musical Da cultura carnavalesca Do Carnaval do Recife, de Olinda, de Pernambuco Escrevendo sozinho ou em parceria com a sua grande Eterna parceira, compositora, cantora Fátima de Castro Braulio merece essa homenagem A justiça, o reconhecimento Da cidade por essa obra Pelo valor dessa obra E o Cordas e Retalhos assina embaixo A proposição dessa candidatura Grande abraço a todos E lá vou eu Pelas ruas brevando Pernambucaneando Até quarta-feira chegar E lá vou eu Pelas ruas brevando Pernambucaneando Até quarta-feira chegar É, gente Meu nome é Wellington Santana Músico Esse é o grupo Pernambucaneando Com todas as coisas e todos os sonhos de Pernambuco Pra vocês Pernambucaneando 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 Obrigado.